Camila cresceu praticamente em frente às câmeras e aprendeu a dividir nas redes sociais os momentos mais marcantes da vida. Um dos grandes momentos compartilhados com os fãs foi o anúncio do pedido de casamento do então namorado, o Lucas, conhecido como Chulim, em fevereiro do ano passado. O pedido de casamento veio depois de quatro anos de namoro e foi aí que a Camila resolveu colocar uma ideia em prática, encomendar um vestido que seria revelado somente no dia da cerimônia. E eu achava o máximo ver a revelação, ver como a noiva se emocionava, assim, vendo. Eu falei, por que não? A estilista escolhida para o desafio foi a Juliana. Além do talento, a Juliana foi escolhida por ser o exemplo de uma história de superação. Aos quatro anos, ela sofreu queimaduras nos pés e nas mãos. A superação maior que eu vivo hoje é essa, é explicar para as pessoas que nem é minhas mãos que fazem o vestido, não foi essas mãos que fez o vestido da Camila. Foi as mãos de oito funcionários, mas a ideia está aqui. E essa ideia aqui, gente, não tem nada a ver com a minha deficiência. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e se sintam motivadas a alcançar o seu melhor, correr atrás dos seus sonhos. A tradição diz que o noivo não pode ver a noiva pronta antes do casamento. Agora, como nada da Camila é convencional, nem ela vai se ver pronta antes da cerimônia. A gente está aqui no ateliê, onde ela vai fazer a última prova do vestido. Só que além do vestido, propriamente dito, ela vai usar um acessório. Coloca à venda, que hoje a gente vai fazer a última prova antes da festa. Tá bom. A experiência de viver uma surpresa já é moda em muitos lugares. Essa chefe de cozinha transformou um jantar a cegas num negócio. A diferença do jantar no escuro é que as preparações, elas vão ser mais inusitadas. Então a gente vai brincar muito mais com as texturas, a gente vai brincar muito mais com a junção dos ingredientes, que talvez um jantar comum nós não juntássemos. Então isso que difere, até para que isso cause uma confusão na hora de experimentar os pratos. Confusão, gente. Porque os convidados ficam assim, ó, com os olhos vendados e comem com as mãos. A gente tira a visão, olfato ganha protagonismo, audição ganha muito protagonismo, tato ganha muito protagonismo, os sabores realçam. Quem viveu uma experiência às escuras também foi o príncipe Harry e a mulher dele, a princesa Mega. Amigos em comum marcaram um encontro entre os dois, que não se conheciam. A única coisa que a dupla sabia era que seria um encontro às cegas. Não é que deu certo? Eles se casaram e já têm dois filhos. E já que o assunto é casamento, você nem imagina como o Alexandre conheceu a Cris. Eles vivem juntos há 13 anos. Tudo começou quando um colega de trabalho do Alexandre propôs para ele uma brincadeira em forma de desafio. Usar o telefone para passar um trote numa desconhecida. Na hora, assim, eu pensei assim, acho que eu vou embarcar na brincadeira, né, vamos dizer assim. Mas aí deu uns cinco minutos, eu falei, não, não vou passar trote, não. Vou conhecer essa moça. Eu achei que ele estava brincando, né, com a situação e entrei na onda dele. Fui dando trela e aí a gente foi conversando. Quando foi ver já era todo dia, um ligava para o outro. As conversas ao pé do ouvido duraram quatro meses. Aí os dois decidiram se encontrar. Foi maravilhoso, né? Foi, porque a gente já era íntimo assim, sem nunca ter se visto, porque não tinha WhatsApp, né, nessa época não tinha... Não mandava foto, que ficava com vergonha. A gente sentiu aquele friozinho na barriga, mas foi uma coisa bem passageira, porque... A coisa estava fadada a ser nós dois, vamos dizer assim, né? E é nesse clima de romantismo que a gente volta para a festa da Camila. Estamos em uma fazenda que fica a mais ou menos 80 quilômetros de Goiânia. Eu também troquei o figurino, afinal, hoje é o grande dia do casamento da Camila. A cerimônia vai acontecer aqui nesse espaço. Os funcionários estão finalizando a montagem da estrutura e a Camila já chegou. Ela está naquele bangalô lá em cima, fazendo a maquiagem agora. E daqui a alguns minutos, ela finalmente vai ver o vestido de noiva. Faltam apenas duas horas para o casamento. E a Camila ainda não tem ideia do que vai vestir. A revelação foi feita diante do espelho. Nossa, eu estou muito feliz. Eu fui muito surpreendida. Eu achei muito lindo. Olha só a reação do Lucas quando viu a Camila. E que a feliz surpresa vivida pela Camila e pelo Lucas seja ainda maior no casamento. Né, gente? Já passou... Já passou... Já passou... Já passou... Já passou... Já passou... Obrigado.